A Marinha interditou nesse fim de semana a orla da Praça Digital Cristo Redentor em Parintins É que ela corre o risco de desabar A medida proíbe que as embarcações que fazem linha intermunicipal Realize operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas na área do pier da Praça Digital Cristo Redentor Em virtude do risco da segurança porque aqueles pirais de sustentação estão ruídos, vão acabar indo abaixo Diariamente, a Marinha fiscaliza o cumprimento da medida adotada pela agência local da Capitania dos Portos A única área que eu vou estabelecer vai ser a rampa A rampa é pequena, mas a embarcação para ali, desce o passageiro, para ali, pega o passageiro e vai embora E infelizmente a Praça Digital naquele momento ali dos pilares, escada ali do lado, está proibido ficar a embarcação parada ali Em dezembro do ano passado, no laudo encaminhado à Defesa Civil Municipal, os professores da UFAM Raimundo Vasconcelos, especialista em estrutura e Jorge Pantoja, especialista em material de construção Recomendaram a imediata interdição da Praça Cristo Redentor Segundo os engenheiros, toda a estrutura da praça está comprometida e pode desabar a qualquer momento A interdição mobilizou o sinicato dos aquaviários, que reunirá na próxima segunda-feira Para discutir uma alternativa para as pequenas embarcações Então a gente não vai questionar a questão da interdição aqui da praça Mas sim uma solução para que a gente possa, as pessoas que trabalham nas lanchas, nas embarcações de recreio Elas continuem trabalhando e atendendo as necessidades dos nossos produtores e das pessoas que precisam viajar A Praça Digital Cristo Redentor foi revitalizada em 2007 Logo a seguir, sofreu três reformas nos anos 2010, 2011 e 2012 Com a interdição, os lances que funcionavam no local foram transferidos para a Praça dos Bois E hoje termina o prazo para os aprovados nos cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu Realizarem a matrícula na instituição correspondente O candidato que não fizer a matrícula ou não apresentar a documentação correta perde a vaga E servirá para a classificação de outros estudantes por meio da lista de espera Quem não passou tem até sexta-feira para se inscrever no site sisu.mec.gov.br Um advogado foi preso, suspeito de vender carros roubados aqui na capital Os detalhes com a repórter Priscila Gama Olá Priscila Marcela, o advogado Tiago Bezerra, de 26 anos, foi preso na manhã desta terça-feira Ele é acusado por estelionato e receptação de veículos A prisão aconteceu na Orla do Amarelinho, no Educandos, no momento em que ele recebia um carro A delegacia de furtos e veículos recebeu a informação de que essa pessoa iria pegar um veículo que tinha restrição de roubo E os investigadores com essa informação foram para o local e realmente viram que ele pegou o veículo E quando ele entrou no veículo ele foi abordado e eles verificaram que o veículo tinha restrição E por isso ele recebeu voz de prisão por receptação Segundo a polícia, o advogado comprava carros em outros estados, já com placas clonadas e revendia em Manaus Eu conversei com uma testemunha que não quis se identificar Ela disse que o Tiago Bezerra anunciava os veículos no Facebook Negociava o número que a gente achava de contato e a gente ia estar no escritório dele no Aleixo Chegando lá ele falava que os juros do banco eram com ele e a gente pagava o valor proposto que a gente estava lá Depois aí você levava o carro e quando ia verificar a situação o carro era clandestino, tinha algum problema No total eram cerca de 10 carros, a maioria vinha de São Paulo e Santa Catarina A diretoria da OAB esteve na delegacia e vai analisar a situação do advogado O caso foi registrado no segundo DIP e é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações Eu volto com você, Marcela Daqui a pouco, reforma administrativa do governo deve ser votada antes do carnaval E ainda, um ano depois da retirada dos camelôs do centro de Manaus Muitos ambulantes realocados nos shoppings populares reclamam dos prejuízos, é já já